É um trava-língua, né? Eu pergunto o que é que Cacá quer? E você responde, Cacá quer caqui. Eu pergunto o que caqui que Cacá quer? E você responde, Cacá quer qualquer caqui. E a criançada gosta demais dessa música, né? Toda criança se escutar uma vez e sai cantando, sai... É um refrão grudento, né? Cacá quer caqui, Cacá quer caqui. Cacá quer caqui, Cacá quer qualquer caqui. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui, Cacá quer caqui. Cacá quer caqui, Cacá quer qualquer caqui. Vai cantar, tá? O que é que é o cacáquê? O que é que é o cacáquê? O que é que é cacáquê? E é só um menino que virá no Ceará Seu nome é Cali, os marixão não é Cacá Ele vai para a escola porque gosta de estudar Mas fica no cantinho pra galera pega o que é Cacá Cacá, Cacá, Cacá E é 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 Cacá, Cacá, Cacá Cacá gosta de morango, de velama e de kiwi Gosta muito de laranja, uva, pelo sapete Cacá é uma melancia e adora abacaxi Mas a fruta que nas costas é chamada de Cacá O que é Cacá, 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 Cacá Cacá gosta de Cacá, Cacá, Cacá O que é Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá, Cacá Conheço um menino que virá no Ceará Seu nome é Cacá, Cacá E os fale chamam de Cacá E fale gente na escola porque gosta de estudar Fica no cantinho pra galera perguntar O que é Cacá, 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 Cacá Cacá, 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 Cacá É uma melancia e adora abacaxi Mas a fruta que nas costas é chamada de Cacá O que é Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá, Cacá Cacá, 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 Cacá Cacá, 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 Cacá Cacá, 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 Cacá Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá Obrigado.